O Brasil aprovou em 2020 uma nova lei de falências, cujo objetivo era acelerar processos de recuperação judicial que eram praticamente infindáveis e dar uma nova chance a empresas que são economicamente viáveis. Três anos depois, o que avançou e o que ainda precisa melhorar? Para debater este assunto, recebemos hoje Clara Zoni, da Felsberg e Associados, Luisa Oswald, da JGP e Adriano Casarotto, da Western Asset Management. Bom, pessoal, vamos olhar nesses últimos três anos, nova lei de falências, o que avançou? Já é possível ver novidades em termos do que era feito antes da aprovação da nova lei e a gente tem visto uma série de novos processos, grandes casos, americanas, lá isso, e um, dois, três milhas que acabou de acontecer. Queria pedir para vocês um olhar desses últimos três anos, o que mudou? Clara, vamos lá. Bom, eu acho que demorou um pouquinho para as mudanças serem implementadas, porque a mudança veio bem no meio da pandemia, então por um período ainda as coisas estavam bem paradas e não aconteceu, não teve muitos processos. Eu acho que nos últimos um ano e meio que as coisas realmente começaram a ser alteradas. O que eu vejo na atuação do jurídico e, enfim, no dia a dia é que a lei, a alteração da lei, e eu acho até que é correto isso que você falou de nova lei, porque foi uma reforma da lei, mas que praticamente mudou muito a lei. Então, virou quase que um novo ordenamento mesmo, uma nova situação jurídica mesmo. O que eu vejo que teve uma evolução foi de um equilíbrio entre o credor e o devedor. Então, existia uma pretensão de ter muito mais deferimentos e acesso a decisões e medidas por parte do devedor, e os credores se sentiam sempre muito preteridos e muito obrigados a aceitar condições que eles não estavam confortáveis de aceitar. E eu acho que hoje existe um equilíbrio maior na lei que está refletindo no judiciário, porque não adianta estar na lei se as decisões não refletem o mesmo sentido, porque há uma liberdade do juiz de decidir. Então, eu acho que hoje existe esse equilíbrio maior entre o credor e o devedor. Eu acho que o principal avanço que eu vejo mesmo é de a recuperação judicial e a falência ser vista como uma oportunidade de negócio, de dar um empréstimo, que a gente chama do DIP, com garantias e com mais segurança jurídica, de aquisição de ativos em falência, em recuperação judicial com segurança jurídica, sem sucessão, e diversas medidas legais aqui, para não ficar em juridiquês, que ninguém se interessa, mas que viabilizam negócios mesmo num cenário de recuperação judicial e falência. E isso é muito bom, porque movimenta a economia, viabiliza, às vezes, a recuperação de uma empresa que poderia não ter essa oportunidade se ela não conseguisse vender um ativo, obter um empréstimo, que, às vezes, os bancos, num cenário sem ser na recuperação judicial, ela não consegue aprovação de crédito, então, apesar de ela estar num cenário extremo de insolvência, ela acaba tendo novas oportunidades. Então, eu acho que, sempre ajustando com precedentes, judiciário, há muitas oportunidades e há muitas ferramentas interessantes. Luísa, e para você, qual é o ponto positivo nesses últimos três anos? Acho que nesses últimos três anos, bom, acho que é tudo que a Clara falou, então, reforço aí, eu acho que essa ideia, na verdade, do equilíbrio entre o credor e o devedor, haja vista, em alguns casos, já terem sido apresentados alguns planos alternativos. Hoje, por exemplo, no caso da Light, especificamente, os credores estão com uma voz lá dentro, então, tem uma negociação, existe ali uma ideia, de não é, a ideia não é um plano para, ah, vamos pagar 5%, dar um desconto de 95%, então, os credores estão muito unidos. Eu acho que no passado, talvez, pelo menos assim, pelos casos que eu vi, assim, antes de 2020, você não tinha realmente uma união dos próprios credores, então, acho que agora os bancos estão se unindo mais, está tendo muita venda de carteira, algo que também, sei lá, acho que há 10 anos atrás, não era tão comum, assim, venda das próprias carteiras de corporate NPL, então, são créditos bancários que estavam sujeitos ali à recuperação judicial e deveriam ser pagos dentro do plano, então, com isso, também, tem outros players, então, a entrada de novos players com base também nesse próprio equilíbrio e tudo mais, mais especificamente dos fundos de investimento, né, então, acho que hoje está mais fácil, tá, de você poder construir uma reestruturação, então, por exemplo, quando um fundo entra, né, na recuperação judicial, ele comprou o crédito de alguns credores, muitas vezes bancários, mas não necessariamente bancários, são credores, muitas vezes ali também, que têm um crédito muito relevante na aprovação de um plano e tal, esse novo fundo que entra, né, e normalmente são fundos de investimento, eles já pensam numa solução maior para o caso, então, não é entrar para tomar necessariamente a empresa, nem nada, é eventualmente você constituir, conceder, por exemplo, um deep finance, que foi o que a Clara comentou, né, que eu acho que hoje a própria lei de falência está dando, né, fortaleceu muito, né, o deep finance na medida em que você consegue, num juiz de primeira instância, uma autorização judicial para concessão desse deep, muitas vezes com garantia, né, porque é muito difícil você conceder um deep sem garantia, né, então, você constitui e, enfim, você não consegue desconstituir mais essa garantia, nem em segundo grau, então, se você deu o dinheiro, é aquilo, e a garantia fica preservada. Então, isso tem dado, eu acho, muito espaço para os próprios financiadores de deep também, então, nessa estrutura de, eventualmente, compra um crédito, tenta reformular, reestruturar a empresa, também entrar ali no pacote outras operações, como, por exemplo, um deep finance e tal, mas tentando realmente salvar ali a empresa, né, tentando dar uma sobrevida ali para a empresa, não necessariamente um turnaround, tá, porque, enfim, turnaround, acho que são poucos exemplos no Brasil que foram bem-sucedidos. Talvez o caso da Eneva, acho que é um caso muito bom de citar, porque, enfim, ali realmente foi, a Eneva entrou em recuperação judicial por conta de um evento, né, que foi quando foi chamada, né, para despachar a energia e tal, ela não conseguiu, ela não estava pronta, então, com isso, ela tomou muitas multas, mas era uma empresa que não tinha dívida trabalhista, ela não tinha dívida fiscal, então, assim, ali realmente era um caso de turnaround, né, um caso bem-sucedido de turnaround. Adriano, você também está otimista pelo que a nova lei trouxe, como ela foi, tem sendo aplicada desde então? Acho que essa, a nova lei, ela trouxe, de fato, muitos avanços, então, acho que tem aquilo que a Clara citou, acho que a questão das DIPs ajuda o desenvolvimento da empresa, eu acho que tem a questão da segurança jurídica das UPIs, da venda das UPIs como uma parte viável que tem negócio, ajuda bastante nesse sentido, mas eu acho que a lei, ela tem sido implementada de uma forma evolutiva, ela tem melhorado, mas ainda está em processo, ainda vejo bastante coisa que tem que ser mais uniformizada na interpretação judiciária, porque, às vezes, você tem interpretações diferentes em diferentes fóruns, mas faz parte do sistema, o sistema é feito assim e leva muitos anos para você criar esse entendimento um pouco mais uniforme. De um outro lado, eu acho que a lei, ela trouxe para o mercado, ela trouxe o desenvolvimento para o mercado de capitais de certos segmentos que eles não existiam há 10 anos atrás. Você não existia os fundos distressed, você não existia o financiamento distressed para a empresa, então, você trouxe esse segmento, e então, o mercado hoje, ele tem muito do que é high grade, tem um pouquinho de distressed, e ainda tem muita coisa vaga no meio do caminho. Eu acho que conforme vai evoluindo a lei, você vai conseguir desenvolver esse espaço no meio do caminho, que são créditos em que podem ir para uma RJ, mas os credores aceitam o risco, porque você tem alguma visibilidade do que pode acontecer dentro da RJ. Acho que a segurança jurídica do processo é muito importante para você ajudar a desenvolver o mercado nesses segmentos intermediários. Porque quando você vai olhar em outros mercados, em mercados desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, você tem um leque de investidores, que eles atuam em todos os segmentos. Então, você tem desde aquele investidor mais conservador, que é só o high grade, ao investidor que tem mais risco, ao investidor que aceita o risco de entrar numa discussão jurídica, entrar numa RJ, até aquele que está distressed, a empresa, de fato, já em recuperação judicial, ou comprando ativos separados da empresa, fazendo a negociação, porque a empresa, a personalidade jurídica da empresa, ela é um conjunto de ativos, que talvez aquele conjunto de ativos, do jeito que ele está hoje, ele tem pouco valor. Mas as unidades separadas têm muito valor.